O caso João Miguel, Polícia Civil conclui investigação da morte do menino. Quatro pessoas da mesma família estão envolvidos, um maior e três menores. Veja com Maíra Guedes. A imagem foi borrada porque nela aparecem três adolescentes. Eles estão em cima de uma carroça conduzida por um homem de 19 anos. Na carroceria também há um tonel amarelo. Dentro está o corpo de João Miguel. Um menino de 10 anos que foi assassinado no setor de chacras Lúcio Costa. As câmeras de um prédio no Lúcio Costa mostram o momento em que os suspeitos carregam o corpo da vítima para despejá-lo de uma fossa. Em outro momento, os suspeitos são novamente flagrados. Dessa vez, voltando do lugar onde o corpo de João Miguel foi escondido. Veja que o tonel já não está mais na carroça. Eles enrolaram o João Miguel em um cobertor e colocaram no interior de um tonel amarelo que eles utilizavam para colocar ração de cavalo. Eles pegaram o tambor com a vítima já dentro, subiram na carroça e levaram até o Matagal. Onde eles já conheciam a região, sabiam que havia vários buracos lá, que era um local de difícil localização e do cadáver que iria dificultar a polícia. Então, eles jogaram o João Miguel lá dentro. O corpo de João Miguel foi encontrado 13 dias depois que a família registrou o desaparecimento da criança. A forma como o cadáver foi localizado indicou, nos auxiliou a chegar nos autores, em razão dos apetrechos utilizados, que seria um cabresto de cavalo. Ali naquela região, não há muitos carroceiros e principalmente por ser uma vítima de 10 anos. Então, quem teria motivação para matar um menino de 10 anos? Então, tudo isso vai estreitando as nossas investigações para que cheguemos aos autores. Todos os suspeitos eram vizinhos de João Miguel. Já com os suspeitos na mira, a polícia quis descobrir por que essas pessoas mataram uma criança de apenas 10 anos de idade. E durante os depoimentos, percebeu que já havia uma desavença entre a vítima e as pessoas que moravam na casa do carroceiro. O homem de 19 anos, a companheira de 16 e os dois irmãos do carroceiro. Um de 16 e outro de 13 anos. Essa desavença teria relação a furtos cometidos ali na região do Lúcio Costa. Furtos que foram atribuídos a João Miguel, o menino de 10 anos. Os furtos teriam sido cometidos por conta de um narguilê, de uma bomba d'água, galinhas e até um cavalo. Certo dia, João Miguel teria pedido o cavalo emprestado ao homem de 19 anos. Esse cavalo foi emprestado. João Miguel foi para a rua com o animal, mas em vez de devolvê-lo, soltou o cavalo. E o cavalo foi capturado por equipes da SEAGRE, a Secretaria de Agricultura. E foi levado então para um curral. O dono do animal, quando soube, tentou recuperá-lo, mas não conseguiu. E então teve um prejuízo de 2.500 reais. Por conta disso, a desavença aumentou. Até que no dia que João Miguel foi até a casa dos suspeitos e foi surpreendido pela companheira do carroceiro, adolescente de 16 anos, e pelo cunhado dela, um adolescente da mesma idade. Os autores que já estavam meio que planejando o crime, porque já se viam no limite, em razão dos furtos praticados, viram naquele dia uma oportunidade para ceifar a vida do João Miguel. O outro menor de 16 anos também, auxiliou fazendo asfixia no rosto do João Miguel. A delegada conta que depois de matar a criança, os dois adolescentes postaram fotos nas redes sociais com uma música que fortaleceu a suspeita contra eles. Após o crime, quando eles chegaram em casa, ela inclusive postou na rede social dela uma foto dela com o outro menor de 16 anos, com uma música dizendo que os inimigos eles iriam eliminar. A música é esta, um rap. Os inimigos nós vamos eliminar, mesmo que me cuche a vida, mas verdade eu vou... A adolescente confessou ter matado o João Miguel. Ela disse que estava satisfeita com o fato, porque agora não haveria mais furto na região. Ela já estava com a intenção, seria um crime premeditado, porém não foi organizado nos detalhes. João Miguel sumiu em 30 de agosto, perto de casa, no setor de chácaras Lúcio Costa, no Guará. Miguel usava um short estampado azul, camiseta cinza e estava em uma bicicleta pequena. Câmeras de segurança flagraram a criança no dia do desaparecimento. Uma câmera filmou a última vez que o menino teria sido visto. A imagem foi gravada perto da casa do garoto, no setor de Inflamáveis, ao lado do Lúcio Costa. O carroceiro de 19 anos está preso desde o dia 27 de setembro. Ele vai responder pela ocultação de cadáver e corrupção de menores, podendo ficar 15 anos preso, 15 anos de reclusão. Já os menores, eles estão em liberdade, aguardando a decisão da Vara da Infância e Juventude. O carroceiro de 19 anos está preso desde o dia 28 de setembro.